E olha só gente, o assunto agora é saúde. Todos os meses, 100 pessoas recebem aparelhos auditivos na Univare de Itajaí. A universidade tem um serviço mantido pelo SUS, que oferece acompanhamento com profissionais e entrega do aparelho sem custo para o paciente. Mas o número de pessoas que estão em busca do atendimento está aumentando cada vez mais e as vagas se tornaram poucas para tantos moradores que estão precisando. A nossa equipe foi acompanhar. Veja. Seu Rari tem 86 anos. Com o passar da idade, o idoso ganhou mais experiência de vida, só que foi perdendo a capacidade de ouvir claramente e compreender as pessoas. Daí não teve jeito, foi preciso se adaptar ao aparelho auditivo. Hoje ele saiu de Blumenau para fazer avaliação na Univare de Itajaí. Aqui ele foi acompanhado por uma fonoaudióloga e já fez os moldes para trocar o aparelho antigo por um novo. Eu escuto, mas não de cifra. E quando tem mais pessoas conversando e coisa, eu escuto barulho e tudo, mas não de cifra. Mas resolveu praticamente 70%, 75%. De acordo com a universidade, o aparelho demora dois meses para ser entregue, porque antes são feitos os testes e também o pedido de compra. O aparelho e acompanhamento com fonoaudiólogos e até psicólogos são feitos pelo SUS, sem qualquer custo para os pacientes. A dificuldade mesmo é conseguir o primeiro atendimento aqui no Serviço de Atenção à Saúde Auditiva, que fica no bloco de fisioterapia da Univare de Itajaí. Para ser atendido no local, o morador precisa antes passar por uma unidade de saúde da cidade onde ele mora. Lá vai ser avaliado por um médico e vai receber o encaminhamento da secretaria. O agendamento não é feito na Univale. O problema é que o serviço da universidade atende hoje 53 cidades, desde Itajaí até a região do Alto Vale. Cada prefeitura tem um limite de vagas por mês, dependendo da quantidade de população que tem. Itajaí, por exemplo, tem apenas 13 vagas por mês. Em alguns municípios não há fila de espera, enquanto em outros a demora pode chegar a um ano. Todos os dias tem pessoas aqui nesta cabine sendo avaliadas pelos profissionais. A maioria dos atendimentos é de idosos, pouco mais de 40%, mas vem aumentando o atendimento a crianças e também adolescentes, que vem tendo problemas de audição. E o motivo, muitas vezes, é este aparelho aqui, bastante conhecido, o fone de ouvido. Qualquer distúrbio da fala deve ter como suspeita uma deficiência auditiva. Então a gente tem casos de adolescentes que levou 10 anos, 11 anos, para se descobrir que o que ele tinha era uma deficiência auditiva. Tem também pacientes que são resistentes ao uso do aparelho auditivo, que aliás tem um período de adaptação, que vai de 2 a 6 meses. Apesar de poucas vagas para atender uma demanda que só cresce, o serviço oferecido na Univale já trouxe a mais de 9 mil pessoas a chance de voltar a ouvir novamente, ou pelo menos escutar com mais facilidade. Se fosse comprar um aparelho como este, que a Dona Maria usa, a moradora de navegantes teria que juntar dinheiro da aposentadoria para pagar o valor de mercado. Hoje um aparelho auditivo custa de 3 mil e 500 reais, até 8 mil cada um deles. Graças ao serviço, a Dona Maria voltou a ter tranquilidade. Mudou porque eu tinha aquele zumbido no ouvido, dia e noite, isso a gente diz que não tem cura, porque eu percurei tanto médico e nada adiantou. E aí eu vim aqui e a moça logo disse para mim, esse zumbido que a senhora tem vai diminuir bastante. E diminuiu mesmo. Que maravilha, né gente?